Olha de novo! Olha de novo! Pesaro 81! Pesaro 81! Pra jardim de ouro no piqui da ocada É que os homi bomba, não tá fumendo nada De hi-fi na canela e groqui na cita E aquela risadinha cai na minha fila É o chefe, é o chefe, é o chefe, é o general É a tropa do bruxo de glock e parafau É o chefe, é o chefe, é o general É a tropa do bruxo de glock e parafau É que Neymar chamou o Messi CR7 pra voada É que águia só anda com águia É que águia só anda com águia É que Neymar chamou o Messi CR7 pra voada É que águia só anda com águia É que águia só anda com águia Olha eu de novo É 081 Trajade de ouro no pique da Ocádia É que os homens bombam, não tá comendo nada De hi-fi na canela igual que na cita E aquela risadinha cai na minha pila É o chefe, é o chefe, é o chefe, é o general É a tropa do bruxo de glock e parafal É o chefe, é o chefe, é o general É a tropa do bruxo de glock e parafal É que Nema chamou uma SCR7 pra revoada É que águia só anda com águia É que águia só anda com águia É que Nema chamou uma SCR7 pra revoada É que águia só anda com águia É que águia, só anda com águia Olha de novo É 081 Explodiu